E não fiada 17 hê ele é rei deixe dá o piro upright no cu dita piroca na abuela ai e se o d haya ta lala piranha tem que respeitar Se entra aqui na base você vai sair perneta Me meto de pica no cu me meto de pau na bu Они ichhi ichhi Fona bufona Me, me, me atchou de pica no cu pica no pica no cu pica no fi 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 pica no cu pica no cu Pau na buceta Afinhador 17 Ele é rei delas Te dá piroca no cu Te dá piroca na bela Aê, esse é o DJ tá lá lá piranha Tem que respeitar Se entrar aqui na base Você vai sair perneta Me meto de pica no cu Me meto de pau na buceta 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 Obrigado.